Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Cris Eiz Santos, canal HBK Pinturas E antes daquele vídeo começar, você já sabe o que fazer Deixa aquele like Se você não for inscrito, se inscreva-se no nosso canal Ative o sininho para ficar por dentro de todas as notificações de pintura Porque aqui o negócio é pintura Então vamos aí para mais um vídeo aí Junto com a gente aí E se você quiser fazer parte do nosso grupo do curso do WhatsApp de pintura Entra aqui embaixo, www.rdkpinturas.com.br Faz aquela visita no nosso site Clicando, clicou, entrou, participou Mas é só pintura, gente Não entra lá para postar correntinhas, isso, aquilo, outro Não, não, é profissionalismo Somente assunto de pintura, pergunta de pintura Foto de pintura, de serviço, de trabalho É só trabalho Se final de semana você está na sua casa, curtindo alguma coisa Fica tranquilo lá, não precisa postar nada no grupo, viu? E vamos que vamos para o vídeo Porque hoje o vídeo é bacana Ganhei essa ferramenta aqui da Atlas Ela é de fazer canto Então vou lá Tentar fazer o teste dela aí Para vocês verem E vamos ver como vai ficar Vamos rolar aqui Molhando a ferramenta Vamos testar Eu sei que vai ter gente que vai falar Ah, é melhor molhar e já faz aqui Concordo com vocês Mas, ferramenta Vamos testar e ver Por causa que A cerda aqui dela é totalmente diferente É bem mais Mais macia É uma pluma mais macia É uma cerda diferente Do que o pincel Aí às vezes Não vai dar aqueles arranjinhos Que o pincel costuma deixar Então vamos ver Pega aqui em cima Dá pressionado Ó Acabou Tá voltado Vamos molhar de novo Apertou Desceu Ela cheirinha Olha aí Show de bola Aí Show de bola Perfeita A ferramenta Bacaninha Bem rápido É igual eu estou falando Se você pega o pincel aqui Você faz Mas você só faz Daqui a saquinha Ó Entendeu Aqui ela não E você já desce Dos dois lados Fazendo Ela dos dois lados Espero que você tenha gostado Isso aqui é um vídeo dica Para vocês aí De uma ferramenta Que pode facilitar Bastante aí Na sua vida Falou Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui E aí Tchau Fui Tchau Tchau, tchau.